O Largo da Liberdade foi tomado por mesas para a prática do tênis. O torneio aberto contou com tenistas de cinco cidades da região, jovens praticantes do sub-17, mas também teve o feminino adulto e o masculino adulto. Ao todo, 40 atletas participaram do torneio e os melhores colocados ganharam medalha. Esse é o nosso primeiro evento, sendo realizado pela Associação Mesa Tênis de Pato Branco. E foi bacana, um evento bem interessante. O evento teve o apoio do município. Esse fomento em si, em todas as modalidades esportivas que tem o nosso município, a Secretaria de Esporte sempre auxiliando, sempre apoiando a cada vez mais melhorar o desenvolvimento dessas modalidades. Tênis de mesa é mais um esporte que ganha espaço em Pato Branco. Tênis de mesa. Tênis de mesa.